Aqui no canal do comandante, comandante Miguel, quina concurso 4654, resultado de 13 de abril de 2018 E atenção para as dezenas, 08, 34, 44, 64 e 65, 08, 34, 44, 64 e 65 Esse então é o resultado da quina, aqui no concurso 4654 É o canal do comandante, comandante Miguel Valeu